Fala rapaziadinha, Linker na área trazendo mais um videozinho pra vocês, o segundinho de hoje, né? E hoje a gente vai tratar com vocês de dois assuntos, tá rapaziada? Mas antes da gente começar esse vídeo, se por acaso você ainda tiver interesse em participar do nosso grupo de trade do WhatsApp, estão restando apenas mais 10 vagas, tá? Hoje é o último dia pra você fazer o cadastro, se você tem interesse em participar, ainda melhorar o seu time, já garantir a sua vaga pro FIFA 21, porque quando chega lá no FIFA 21 é muito concorrido, tá rapaziada? Muita gente realmente fica de fora, bem provavelmente eu não vou fazer um novo grupo, vai ser somente os que já estão ativos, então se você tiver vontade de participar, o link tá na descrição, você entrando, você ainda vai concorrer a 10 FIFA 21, tá? Primeira coisa que eu quero falar com vocês, rapaziada, em relação ao POTM da La Liga, tá? A gente descobriu quem são os indicados. Mas aí eu quero mostrar pra vocês aqui, os jogadores, os números dos melhores jogadores da La Liga nesse mês, cara. E a gente tem o Messi, que jogou 6 jogos, fez 3 gols, era um jogador que estaria muito apto a entrar nesse POTM, porém ele não entrou, rapaziada, ele não é um dos indicados ao POTM, tá? A gente tem aqui o Moreno, que em 6 jogos fez 4 gols e deu 1 assistência. O Messi aqui, cara, jogou 6 jogos, 3 gols, 5 assistências. Não tá, talvez pelo desempenho do Barcelona, né, que ganhou 3 e empatou 3. Já o time aqui do Moreno ganhou 5 e empatou 1, não sei se isso é levado em consideração. E a Guaspas jogou 6 jogos, fez 4 gols, o time dele venceu 2, empatou 2 e perdeu 2. A gente tem o Garcia aqui também, cara, que em 6 jogos fez 4 gols, o time dele ganhou 3, empatou 2 e perdeu 1, né? E a gente tem aqui o Benzema, cara, que fez 5 gols, que jogou 5 jogos, fez 3 gols, deu 1 assistência. Ganhou 5 jogos, né, velho? E ele é um dos indicados, eu vou mostrar pra vocês já, já. A gente tem também o Diego Costa, que em 6 jogos fez 2 gols, 2 assistências. Ganhou 4 jogos, perdeu 2, né, rapaziada? Empatou 2, na verdade. Mas pra baixo a gente tem o Mata. E aqui, cara, tá a minha maior parte de indignação, tá? O Sérgio Ramos jogou 5 jogos, fez 3 gols, ganhou 5. O cara é zagueiro e ele não tá presente. Ele não tá presente entre os indicados. Como que um zagueiro que me joga 5 jogos, que me faz 3 gols, ganha 5, não tá indicado. E o Benzema, que jogou 5, fez 3 gols e deu 1 assistência. Tá, cara, tipo assim, será que é porque é do mesmo time, velho? Na minha opinião, o Sérgio Ramos merecia muito mais, velho. Porque, afinal de contas, um zagueiro fazer 3 gols é um negócio que a gente não vê todos os dias, tá? A gente tem o Saúl, que também com 5 jogos e 3 gols. Temos o Soldado, 6 jogos e 3 gols. E esses pra baixo aqui não são jogadores que estão indicados, tá? Tem o Canardes aqui, 6 jogos, 2 gols. Tem o Suárez aqui, 6 jogos, 2 gols também. Então tá aí, rapaziada. Eu vou mostrar pra vocês agora quais são os indicados, pra vocês verem aí. Não tem Messi, não tem Sérgio Ramos indicado, não tem, cara. Os indicados dessa parada é o Marcos Loriente, que nem tava lá, tá? Deve ter jogado demais, realmente. O Karim Benzema e o Gerard Moreno, cara. Esses são os indicados, então, pra jogar. Eu esperava bastante o Sérgio Ramos, tá, rapaziada? Pra quem acompanhou aí essa volta do futebol, eu acompanhei meio por alto. Viu aí que ele fez gol de falta, realmente tá jogando bastante. E tá de fora, tá? Sérgio Ramos, então, tá de fora, Messi de fora. Esses são os três indicados. E aí, não tem votação pra gente aqui do FIFA, tá, rapaziada? Realmente, aí é tudo lá. O vencedor, ele deve sair em DME na semana que vem. Em relação ao POTM da Premier League, que saiu a votação na semana passada, o vencedor, ele deve sair aqui entre hoje e amanhã, tá, rapaziada? Talvez no sábado. Uma outra coisa que eu quero falar com vocês é que a gente vai ter hoje, bem provavelmente, um DME de garantia Pettiback, né? Um garantia dos melhores parte 2. Pra você que fizer esse DME, rapaziada, e quiser aparecer no vídeo da sexta-feira ou do sábado, basta filmar e mandar. Eu vou mostrar os códigos do jogo pra vocês. Tá na tela aqui, ó. Aqui vocês conseguem ler, ó. Contém um jogador rumo a final, né? Road to the Final, Future Stars ou Foot Birthday, tá, rapaziada? Então é o Best of Release Party 2, né? O Pettiback 2, é... Melhores Part 2. Isso aqui, rapaziada, bem provavelmente vai ser composto ali por uma classificação geral 83, como foi o primeiro DME em relação a esse tipo de DME aqui. Se vocês quiserem investir, tá, tenta aí realmente pegar uns 82, 83, que pode dar bom. Esse DME deve vir hoje. Se ele não vier hoje, ele deve vir amanhã na sexta-feira. Então, basicamente, o vídeo de hoje que a gente tinha pra vocês era isso, tá? Sem Sérgio Ramos e o Potteme da La Liga. Dando uma recapitulada rápida aqui, então, esse DME deve vir na semana que vem. O Potteme da Premier League deve vir amanhã na sexta-feira. E hoje a gente já deve receber, então, esse DME dos melhores Part 2. Eu vou ficando por aqui. Deixa o seu like se você gostou. Se inscreve aqui no canal pra não perder nenhum vídeo como esse. Ativa o sininho. A gente tem vídeo todos os dias aqui, às 9h30 da manhã, às 13h e às 16h, fechou? Nos siga também nas redes sociais pra ter acesso às informações antecipadas de uma forma mais rápido, né? Porque lá no Instagram eu postei bem antes de postar esse vídeo aqui no canal. Tamo junto, aquele abraço, isso é nóis e eu fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho